Mó difícil, mano. E o Matt não dá letra, né, mano, esse pau no cu. Ô, vou tentar de novo. Fazer parkour nesse jogo aqui é muito mais difícil que no 1. Não, tranquilo. Tranquilo. Já fudeu, né? Putz, aqui era só uma habilidade de andar na parede, hein, pra eu passar disso aqui. Ó, vamos ver o pau. Não dá, não dá. Simplesmente não dá. Não sei o que acontece com o pau. Eu não sei o que acontece com esse pau, velho. Ok, eu fiz uma medalha de prata. Por pouco que eu não faço de ouro, mas não dá pra fazer de ouro porque o pau buga comigo. Se o pau não bugasse, as coisas seriam diferentes, Carla. Tem a Carla. Tô delirando já, mano. Vocês são bandidos, primo? Mano, tem muito bicho. Muito mais bicho que o normal. O que que tá acontecendo com esse jogo? O cara tomou uma picada de abelha, eu queria ver a picada, bro. Como o Lula não te pegou ainda. É verdade, né? Porque ele comia calanguinho quando eu era criança. Mano, nossa, acho que essa é a coisa que eu mais recebo na minha vida. Acho que a coisa que eu mais recebo na minha vida é falando assim... E o Lula, hein, que falou comigo, calanguinho. Aí eu fico, né? Pode crer, né? Que fita mesmo. Olha! Não sabia que tinha estatísticas, não. Agora que eu vi estatísticas. Ó, vamos lá. Eu tenho habilidade de correr na pare... Salto de extremidade. É alguma... Alguma habilidade pra eu pegar no pau e ficar na moral? Não, né? Sei lá também. É... Remix foda, mano. Todo mundo se choca. Parece o barulho do meu cu quando eu rodo numa piroca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu gosto desses de pegar bandido. Eles são fáceis. Ué, acabou minhas facas de arremesso? Que fita, hein? Acho que a faca acabou, mano. Tenho que parar de assistir suas lives junto dos meus pais? Tem nada, mano. Os pais gostam. Os pais me amam. Mano, era só o cara da aleta pra mim aqui no zap, hein? O arrombado de merda. Demora da porra, hein? Enquanto isso, eu vou pegar umas curas, né? Enquanto o cara não dá a aleta no zap. Olha, outro clube do livro, gente. Qual que é o livro da vez? Eu nunca perderia um algo tão valioso. Eles estão mortinhos da Silva, em uma zona escura. Você está acreditando em toda essa bavose? Eu sou dessa pessoa. Eu sou da pessoa. Vou pegar um melzinho. Ai! Uma abelha me picou. Que isso? Ele pegou a habilidade de Minecraft? Quando pula da crítico? Não. Peguei? Não. Os caras estão brisando sobre voar, velho. Tá, olha. Eu não sei. O cara não quer dar a letra no zap. Eu não sei o que fazer. Difícil tomar qualquer tipo de iniciativa sozinho, viu? Não vou mentir. Eu não vou mentir. Enquanto isso, vou trabalhar em pegar a cura. É o que eu posso fazer no momento. Venha. Vem cá, você vai tomar um pair. Ai, calma. Vem cá, você vai tomar um pair. Errei. Vem de novo, você vai tomar um pair. Vem. Opa. Correu? Olha que sorte. WhatsApp? Tem nada no meu WhatsApp, gente. Ah, vocês estão falando só porque... Eu tô esperando a letra do cara no meu WhatsApp? Entendi. Não enxerido. Tá bom então, cara. Tá bom então. Não vou mais ser enxerido. Remix foda, mano. Todo mundo se choca. Parece o barulho do meu cu quando eu rodo numa piroca. Olha o moinho. Olha o moinho. Eu consigo pegar aquele moinho ali. Eu vou lá então, já que... Olha o pau. Vou testar o pau. Qual é a brisa do pau? Por que que o pau volta? Por que que comigo o pau não fica... Não fica firme? Putz, calma. Eu queria ir no desafio de parkour. Passei reto, cara. Ah, não. Eu queria ir no moinho, né? Cadê o moinho? Tá aqui na frente. Ué. Nossa, tá lá na casa do meu saco. Ah, mas eu vou, hein. Foda-se. O cara não me chama no zap mesmo? Ó, consigo andar na parede agora. O BRKZ, Edu, não curtiu esse game? Pô, eu curti pra caralho, mano. Bem mais do que o primeiro, pra ser honesto. Caralho, mano. Fumando seis Malboro por dia, né? Desde quando tem doze anos de idade. Jornal! Não dá pra chamar esse negócio de jornal! Cadê a abelha? Só tem a boca. Tomara que a gente consiga plantar outra coisa. Eden, você tá aqui já faz um tempo. É praticamente um de nós agora. Tem alguém morrendo. Vou salvar você, campeão. Olha, o cara tá na gaiola. Bem, tá na gaiola. Bem, tá na gaiola. Como você quer que eu faça isso? No estilo? Vou fazer no estilo, hein? Fica firme aí. Segura aí, primo. Você mesmo, você quer ir? Uma quedinha, viu? Uma quedinha, mas tranquilo. Vai, burro! Obrigado. Eu não queria morrer lá dentro. Aqui não tem mina não, né? Espero que não. Senão eu vou me fuder. Aí, caramba, acho que o Matt viu. Calma, o Matt vai me mandar um zap? Como você sabe? Ele não vai me mandar um zap. Tô esperando o zap do Matt, olha lá, ó. Quer ver? Aparece aí, meu doloco. Aguarde o chamado do Matt, tá vendo? Tô guardando. Nenhum zap até agora. Esses caras são inimigos? São, hein? Já chega de brincadeira. O que acha? Oi, é? O que acha que você sabe brigar? Ah, não. Estão aqui, ó. Boa tarde. Mano, e eu que tava assistindo... Mano, eu tava terminando de assistir Vingança e Castigo ontem, né? Filmão de Velho Oeste, tá ligado? Mano, aí teve uma hora no filme que começou a tocar uma música. E, mano, aquela música que eu tinha ouvi, ouçado... Aquela música que eu tinha ouçado na live, Streets of Cairo. Tá ligado? Aquela da serpente, da música da serpente. Aí eu peguei a referência, eu fiquei, caralho, mano, eu ouvi essa música hoje. Streets of Cairo. Ah, mano. O que eu faço? Ah, é ali, ó. Curtiu o filme? Pra caralho, mano. Foi um dos meus favoritos que eu assisti até agora. Foi esse e os oito odiados, os melhores. Streets of Cairo. Não, é Cairo. Cairo, tá ligado? Aquela... Caralho, não tomei dano, velho. Cairo é cidade, né, da África. Não, do Egito. Do Egito? Puta, tomou o seu cara, mano. Egito, né? Egito, Egito. Egito fica na onde? É na África? Ou é Oriente Médio já? Egito, é no Canadá? Teu cu. Norte da África, certo. Entendi. Isso é ruim geografia, cara. Pô, aquele bagulho ali não desce, não? Indecente. Eu não sei o que fazer. Mano, eu não tenho ideia do que fazer. É alguma coisa envolvendo esse trem aqui? Sei lá, mano. Voadora, golpe no chão. Mira precisa, eu quero. É foda, hein, cuzão. Tá, eu subo aqui e venho até aqui. Por que que eu venho até aqui, cara? Pra pular ali? Foda, hein? Você tentou pular no meio do trem? O que? Na madeira? Já? Eu não alcanço nenhum lugar na madeira. Eu tô achando que é naquele baldinho ali, mano. Tem uns pesos aqui. Às vezes eu tenho que descer esse bagulho. Eu só não sei como. Transar de ladinho é muito poggers. Mano, eu falei que eu não alcanço aquela maracutaia. Que roda é puta. Como que eu faço, cara? Tenta escalar a parede? Ele não escala a parede. Meu personagem é preguiçoso. Mano, mas mais preguiçoso do que o meu personagem é a porra do Matt, que não me deu a letra até agora no Zap, hein? Tranquilo, jogo. Se você não quer que eu faça a missão, você me fala que eu quito. Por isso que o jogo tem 25 horas, porque 20 delas é só esperando o Matt dar a letra. Difícil, hein? Difícil, hein? Mano, eu vou voando nessa porra. Não tem como, não? Não tem como, não tem como. Não era assim, não era assim, nem fudendo. Não era desse jeito, mas eu fiz. Ok, não era desse jeito não, mas tá. Fiz tudo errado. Eu era pra eu ter pulado nessa caixa aqui, de algum jeito. Só não sei como, mas deu certo. Enfim, fudendo. Arias, valeu pelos 4 meses. Carleta, perneta, valeu pelos 7 meses. Decidi dar uma sumida pra poder me reencontrar, mas tô passando pra chamar o resub, porque por mais que não eu esteja aqui, você ainda me ajuda demais. E sempre serei grato, primo. É nóis, Carleta, perneta. É brigadão, viu? Tamo junto. Brigadão mesmo, boa sorte. Pitzin, valeu pelo pra... Já agradeço já, né? Pitzin, tamo junto. Já morreu quantas vezes? Doze! Mano, era só o Matt mandar um zap. Capela da Resurreição. Igreja de Santo Amém o Apóstolo. Movinho de Viento Cedro. Movinho de Viento Babeto. Porre de Água de San Paulo. Porre de Radio de Norte Loop. Vacio sombrio. Vacio sombrio. Tem um pixel aqui que dá certo, hein? Anamalia do RSC-A91. Era só o Matt parar de jogar o Tertale e ligar logo pro Calan. Então, mano, era só um zap, velho. Desgraça, mano. Eu quero fazer a missão, porra. Onde que eu vou? Eu quero ir em outro moinho de Viento? Ou não tem necessidade? Catedral? Mano, essas catedral que eu não tô ligado. Deixa eu vir nessa capela aqui pra eu ver. Por que 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 eu arrumo nessa capela? Por que que eu não consegui arrumar nada em nenhuma até agora, mano? Por que que não aparece os ícones mesmo? Por que que não aparece os ícones mesmo? Vai cagar, então? Calma, calma. Ai. Boa tarde. Isso aqui é um que? Um convento? Opa. Chique. Zona de segurança. Não tem como eu fazer um... Gente, eu vou ter que... Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir. Foi mal. Foi mal, mas eu vou ter que ir. Já volto. Eu vou ter que ir. 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 Então, você vai falar com a baba Respeitosamente Desculpa, baba Não ligue pro Corvus Ele é Superprotetor Fala mais sobre os seus, assim chamados, elixires Pela aparência desses conteúdos Parece que alguém andou saqueando Enquanto eu tava fora, o Matt deu a letra no zap Deu bosta, né Eu coloquei puta Eu os combino pra criar Maravilhas Alguns liberam um aroma Que faz os infectados virem correndo Não importa o que haja no caminho E ainda tem um jovem Gente, olha Eu tava com preguiça Era muito grande o filminho Deixa eu ver o que ela vende Recursos pra... Ela vende meu Nossa, mano Era só ir na igreja, cara E eu aqui passando mal, mano Pra conseguir coisa pra fazer cura Nossa Preguiça de ouvir Ah, mano, eu tô com maior preguiça de ouvir a história, cara Com todo o respeito Desbloqueei o bagulho Mano, era só eu ter ido numa igreja Desde o início Eu ia conseguir comprar Comprar coisa de cura Eu tô aqui passando fome de cura Central elétrica de São Paulo Tem que dizer que é a Enel? É a Enel? Vamos lá na Enel, cuzão Aproveitar que o fia da puta não fala comigo no zap Mano, espero que ele fale quando chegue de noite Não mata não Jerry pegou meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou... Ai Boa tarde Oxi Oxi Tem um poste invisível ali Sei lá o que tem, mano Ih, tá ficando de noite Será que eu vou receber um zap agora? Será? Será? A vida é uma grande ilusão A missão não tá bugada, não? Ah, sei lá, mano Espero que ele fale comigo de noite Senão tá bugado mesmo Vou usar a espada contra esses caras, hein? Os caras do Arquiflash são chatos, hein? Nossa senhora da badia Vou dar cabo neles primeiro Cadê os caras? Boa tarde Mano, a espada tá dando pouco dano Mano, pisar na cabeça dos caras é o jeito mais inteligente de matar Aí, ó, tá lá Para de desviar, puto Beleza Deixa eu dar um chute nesse arrombado aqui Como que é o botão? Ah, esqueci o botão, cara Ok Conecte os cabos dentro da subestação de energia Tem como eu entrar pela porta? Não tem Sonk Eu acho que pode ser por aqui Talvez Tonk Ah, é por aqui sim Nossa Mas por que eu ia subir lá em cima? Credo Ai, credo Que preguiça Ai, credo Que ruim Nossa No escuro ainda Ave Maria Isso vai dar um trabalho Nossa Isso vai dar um trabalho Tá trancado por dentro? Tá Ah, agora a moeda do ex vai ficar pitando Ai, meu Deus Nossa Senhora Dificuldade Passa de arqueiro Padeiro Padeiro Mano Pelo amor de Deus, Matt Já passou da hora de você me ligar, cara Vamos Vamos combinar Filha da puta Malu Não achei nenhum verde Alguém viu algum verde aí? Só vejo vermelhos Toda mulher gosta de rosas E rosas Trancado por dentro? Trancado por dentro Claro que tá, né? Muito difícil Será que tá embaixo d'água? Não é possível Olha, tem um embaixo d'água Nossa E o ar de brinquedo With me Eu tenho que tirar Eu tenho que tirar essa água daqui primeiro Não tem como eu coisar assim Coisado Ok Tá, vim aqui pra cima Não vi nada Certo E agora? É só você coisar ali Ah, mano Mas tá difícil Eu não achei nenhum verdinho Só de batágua Ó Um A B Eu tenho que ligar no A e no B primeiro? Deixa eu ver aqui Calma aí Ó B tá aqui O A lá embaixo d'água Eu acho Esse bagulho Fica aberto permanente Mesmo se eu soltar a cordinha Vamos fazer o teste Fica Vai ser bom Tá Pelo menos isso Tá Tenho três aqui Tá louco Ó O bagulho aqui, ó Vou pegar o inibifeldas Peguei Mano, deve ter algum jeito De tirar essa ca... Essa água daqui, velho Não é possível Porque eu vou ter que fazer Tudo embaixo d'água Tá, calma Deixa eu pegar o fôlego primeiro Pega um fôlego What do we have here? We don't have shit in here Oh, that's not good No That's not good at all We don't have shit here Temos sim Um verde aqui, cuzão Tá, ó O C Cabo C Tá pegando fogo Tá, ó Eu vou pegar o C O C tá aqui embaixo d'água Eu acho Aqui Tem um C aqui Cabo C tá pegando fogo Não Não é aqui Aqui talvez Também não Nesse caralho Ah, mano Na moral, cara Que bagulho Mais difícil Que negócio Mais chato, mano Te contar Que negócio chato Tá, ó Aqui eu não consigo enxergar nada Talvez seja Mais pra baixo Deixa eu ver De cá Talvez Aqui, ó Porra Aí eu boto aqui E vai Sair toda a água Daqui de baixo Hoje não Senhor Weasley Eu gosto do passivo Que isso, cara O que vocês tão falando, mano Que perigo mexer em energia debaixo d'água Mano, perigoso mesmo Coragem Coragem E um trem Mano, eu tô completamente perdido Eu não tenho ideia de onde eu tô aqui embaixo Peguei o 3 Ok, só um minuto Deixa eu esmagar uns cogumelos aqui Porque senão eu vou morrer Não dá, não? Vou morrer Vai, filho Ela é sensação Já é sensação Esmagar uns cagamelos aqui CresimBR Valeu pelos 9 meses? Eu acho que eu já tinha lido E aí, Laísita Chique? Cheguei aqui bem animado Caralho, mano Por que, hein? Hoje é uma quarta-feira Proibido ser feliz Só é permitido ser feliz Dia de sexto Tomei bastante cagamelos aqui Pra eu não ter que ficar Tá ligado? Mano, as vezes que compensa eu fazer um... Um negócio que recupera mais minha imunidade do que um cogumelo Saúde para mim nessa bosta Tá, deixa eu procurar o 3 Onde está o 3? Onde está o 3? Aqui é a A Ali é 1 Man 3 Tá escrito aqui, ó Olha o 3 ali, ó Ok Liguei o 3 É um começo Liguei 1 Agora eu tenho que ligar o 1 e o 2 Mas eu tenho que ir nos setores, ó Man 1 Talvez aqui embaixo esteja a port engine 2 12 Tá Um minuto Aqui embaixo tem um verde Aqui, o verde Eu posso ligar no A ali em cima Então pega aqui Aí eu venho aqui Aí eu vou no A Pronto Não seria melhor tu investigar o lugar todo primeiro, não? Depois procurar os cabos? Nossa, mas é porque a minha memória geográfica é um lixo, entendeu? Vou ficar 6 meses aqui até conseguir lembrar de tudo Esse que é o B.O. Compreende Deixa eu dar uma destrancada por dentro aqui Zap é a prova da água 100% original Mano, era só o Matt me mandar um zap Porque meu zap é a prova da água, caralho Ó, um ali Onde que é o 2, hein? Eu não sei onde é o 2 Eu tô com o ponto de partida do 2, não tô? Eu acho que tô Tá aqui embaixo Deixa eu ver Não Ponto de chegada do 2 Eu preciso do ponto de partida Talvez esteja aqui embaixo Preciso do verde Do verde O verde do 2 O verde do 2 Puta que pariu Olha o engine 2 ali, ó Tá, me dá um minuto Deixa eu me situar um pouco Muitos corpos Muitos corpos Ô, e o Sacras, hein, mano? Que é domingo, 18 horas O que é Sacras, caralho? O RPG de mesa de velho oeste Mais legal do oeste? Esse mesmo Não parece ser aqui, hein? Não vejo nada Aluminado em verde Pera, só um Sacramento no Balela Live dia 13 Porra Um Sacramento no Balela Live dia 13? Ó, vou morrer, velho Preciso de ar E caralho E caralho Vai, eu consegui entrar dentro do mapa Let's go Não, não dá, não Katsu, o God Eu não lembro se eu agradeci, cara Se eu já agradeci, eu tô lendo de novo Valeu pelo Prime Olha o ponto de partida aqui, ó Mas aí que tá Ah, tem um negócio pra eu descoizar aqui Ok, vou pegar o 2 Mano, por que que o Matt não me manda um zap, cara? Irro de puta Colher o main 3 Main 2 Nice, cara Peguei o 2 Agora falta o 1 Falta o 1 Onde é que é o 1? Dá um t-boom aqui pra ver Engine 2 Ah, esse aqui liga no 1 Suaveira Família Suaveira Assim mesmo sem querer, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Não deixa eu ficar muito louco Reforço de imunidade Camomila e cogumelo UV É, eu consigo, ó Eu consigo fazer vários Eu tô aqui com cogumelo igual um otário Mas gasta camomila, né? Que gasta pra fazer cura também Puta que pariu Ixi Nossa, e eu tinha pra caralho Puta que pariu Eu não precisava de eu ter feito isso, mano Leonário Legis Valeu pelos 100 bits Peidei e vazei Que fedozinho Pô, tô ficando com fome Abri o bagulho Não sei pra que exatamente Mas abri Bom dia Bom dia Agora que fudeu, hein? Mano, vou dar pros sobreviventes Eles vão me trazer bolsas de atequissagem E isso não vai funcionar igual o pau Né? Porque o pau não funciona da mesma forma Canhão de navalha dos pacificadores Eu não ligo pro canhão de navalha Vai tomar no cu do canhão de navalha Resurreição de sobreviventes Ah, isso aqui é um negócio que vai escalonando Armadilhas de carro Tiroletas de duas vias Airbags melhorados Saídas de ar Agora eu vou pegar bolsas de atequissagem Vou pegar isso aqui mesmo Vambora, mano Sobreviventes Não gosto muito deles, entendeu? Mas eles são mais úteis Mano Pra eu ficar feliz Era só receber uma mensagem No zap assim, ó E aí, Aiden Estou te esperando aqui Venha cá me encontrar Ok, desbloqueei a Enel Onde é que eu durmo aqui na Enel? Acho que o Matt morreu Mano, só pode, né? Ele tava com aquela tosta apaiada antes Deve que essa é a missão Eu vou ficar esperando, esperando, esperando O cara não vai me dar um alô no zap E eu vou ficar Ué, o cara não me deu um alô no zap E eu vou ter que ir lá procurar ele E... é foda Quando ele falou o zap do Matt Eu pensei que era do cinema grátis Ah, é tudo Matt, né? No fim das contas Mas é de outro Matt que eu tô precisando do zap Aleluia, porra Aleluia, caralho Eu recebi o zap Que eu queria Porque a garrafa caiu na mão dele Boa tarde Boa tarde É... forja de imunidade Remédio Colete Colete Desgraçado Vou vender isso aqui Como que eu saio daqui? A gente fez o lugar e esquecemos de fazer saída Cadê a porta? Drake Cadê a porta? Ai, ué Não tá vendo o desenho da porta? Era pra você ter cortado com a cega elétrica Ué, eu vou cortar É mesmo? É Você vai buscar a cega elétrica Tá bom, eu vou Vai fora, muito louco Dá dinheiro Dez real Dez real pra eu ter feito esse trampo, C Obrigado Onde que eu tô indo? Olha aqui Vamos ver se isso aqui funciona ao contrário do pau É... Deixa eu tentar de novo É assim, né No filminho parecia ser um pouquinho mais útil Ok Obrigado 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 Agora sim Fiquei feliz Obrigado Tá mó longe, mano 600 metros Ué O cara tá fazendo Os caras tão fazendo uma reza aqui Cês tão ficando doido Ó o bichão aqui do lado, cara Tchau, tchau Papai Tadinho É um funeral, gente Desculpa por tá pisando no defunto, viu Jerry Pegou meu queijo Ok Tem o pau Pulei no pau Esse pau aí funciona O outro pau que é mais fino não funciona não Ele é bugado Pelo menos pra mim Ó lá Aquele mesmo que eu tô falando ali, ó Arrombado de merda Ih, gente Que nojo Tem um cordíceps aqui Sabe eu, né Que o cordíceps é um músculo da virilha, né Porque a gente tem o bíceps, tríceps Quadríceps E o cordíceps Fica na virilha Podem perguntar lá pro Renato Cariani O Renato Cariani Quem conhece o Renato Cariani, hein, mano É um físico de muita qualidade É não, meia um Meia um E se você viesse pra São Paulo Dia 26 Foda-se Lancei essa pra você No seu peito No peito do seu pai Ai Pra gente fazer uma festa brega Eu, você e o Zero Festa brega Por que dia 26? Porque é o dia que a gente A gente quer Em outras palavras Porque é o dia que a gente Tem livre Ai Ai, que aconteceu Se você quiser Daí pode ser no Ó Vou te passar os dias que pode, hein, meu Escolhe o dia que for melhor pra você, hein Temos dia 26 Ou se não Dia 12 de março Ou se não Dia 26 de março Ou se não Dia 9 de abril Ou dia 23 de abril Dias incríveis Vários dias aí, mano Acho que mais isso rola, hein Então pronto, mano Ó, escolhe aí Uma dessas datas que eu falei Ó, vou repetir, hein Vou repetir Se não ficou muito claro O meu português Ó Dia Dia 26 de fevereiro Ou 12 de março Ou 26 de março Ou 9 de março Ou 23 de abril Não 9 de abril Ou 23 de abril Se não ficou muito claro No meu português Mas eu não vou repetir Porque eu já repeti duas vezes Tô com preguiça E eu preciso resolver um B.O. aqui com o cara Com o Met Ok, ficou claro Boa, meia 1 Mas é uma armadilha Por que uma armadilha? Porque no final A aranha vai acabar com o B.O. E você pica em Verém Mas acho que março, hein Demorou, meia 1 Veja E me fale assim, ó Eita Eis então Você vai me falar desse jeito, mano Boa tarde Gente, isso aqui já foi mais animado, hein Cadê sua birita, Rogério? Pelo amor de Deus Boa tarde Sim E se é você imitando o meia 1 Eu não consigo imitar o meia 1 Sou incapaz Adoro que o meia 1 veio pra dar um oi Eu já cheguei logo com os dois pés no peito do seu pai E falei assim Ultimato, cara Ou o Thanos estrala o dedo ou não Não faz nada É definitivamente mais simples Comandante, já não passou da hora de colocar esse posto pra ser fuzilado? Uau Os cães começaram a latir É melhor ficar bem comportado Ah, e aí, parceiros Me trouxeram pra... Olha a minha turma aí, ó Oh, demorou, hein Pra me chamar, hein Puta que pariu Quando que eu vou lutar com o Popó? Se Deus quiser, nunca O Popó é arregaçar com o Calan... Mano, ele ia arrebentar eu Vou arrebentar ele Me arrebentar Quais questões? Não, isso aí é um papel Certo, entendi Primeiro asseguramos o perímetro ao redor da estação de TV Meus homens farão isso Já vou indo, senhor É claro Boa sorte Não vamos te decepcionar, senhor Faremos o melhor, senhor Quem perguntou, Irisbowski? Não fica parado, estão nos aguardando A próxima vez que você falar assim comigo na frente dos meus soldados Eu corto o seu pau fora Dá Imagina todos os testículos de luto Calma a boca Será que dá pra voltar no plano? Pô, esse João é muito chato, cara Pelo amor de Deus Meus homens vão trazer as lâmpadas e instalar um posto avançado Depois, se tudo correr bem E com certeza vai Porque o autor do plano é o próprio comandante-chefe em pessoa Tô te avisando Você vai ativar os elevadores e subir até o topo Chegando no telhado, você fixa o transmissor na antena Entendido? Certo, entendi Tá bom, não, não parece perigoso não Parece bem suave por mim Pô, esse João é muito chato, hein Ave Maria, cheia de graça Agora é conosco Nioga, valeu pelo Prime, tamo junto, hein É nóis Ou N joga, sei lá Nioga De bosta? Que isso, cara? Que indecência, pelo amor de Deus, gente Eu não tenho a ver com o consumo de cannabis dos personagens desse jogo, tá? Eu não tenho nada a ver Eu não tenho controle Nossa, pisei no mano dormindo aqui Dá licença, viu, Primo? Pode ter certeza que o Frank tá na cantina Boa tarde Ah, deu uma pausa nos assassinatos pra me ver? Só tô tentando de manter longe de problemas O que aqueles belicistas queriam? Me pediram pra subir até o topo da VNC Tower Vai tomar no cu? Torre que tu vai tomar no cu? Não sei, eu só vejo de longe só Não vou estar sozinho Mano, é perigoso, mas se eu morrer eu renasço Eu não sei explicar, mas enfim, confia em mim Por que ele não fala simplesmente isso, né, mano? É que se eu morrer eu renasço Então relaxa Pô, nunca mais ouviu o Papa do Parkour Eu vou tomar aquela torre Eu vou Foi mal, Lawan Mas o Jack vai me dar informações sobre o EGS Se eu fizer isso pra ele Bro, eu já tô indo Você, meu amigo É um idiota suicida Que suicida, mano? Relaxa Eu sei o que eu tô fazendo, mano Se eu morrer eu renasço Ih, ela ficou brava comigo Foi mal, hein, ô, Irmandade? Meu sonho é um dia O cara logo dublar um personagem de um game assim Falando exatamente desse jeito Gote na hora Ô, louco, mano Obrigado, hein, mano Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quem sabe um dia eu não... Não chego lá no jogo falando E aí, Walker? Cadê o cara, hein? Eu... Cadê o... O negócio é o seguinte Cadê o Walker? Aí, Walker Precisa ter o DST de ator, né? Precisa, precisa Precisa ter o DST Ó, deixa eu ver O que é isso aqui primeiro Tá, claro Pode deixar Ok Não consigo aguentar Não consigo aguentar Não vou, tá bom? Não consigo aguentar Aí, Walker Cadê o cara, hein? Bibi Sposani Valeu pelos três meses Estamos juntos Político desgastado Calmou Deixa eu ver o que tem aqui em cima Anomalia do EGS do meu saco Atividade noturna Certo, entendi Eu sei onde tá o contentor de inibidor Tá por aqui mesmo Mas eu não consigo pegar agora Porque tá de dia Passar bem Mano, sorte a minha Que meu parapeito Ele... Ele não se deixa abalar Pelas árvores, mano Porque se eu tivesse que desviar Das árvores Eu tava fudido O lugar é esse? Central elétrica Putz Boa tarde Vem cá, galera Chega aí Chega aí Pra eu cuspir vocês Ali no espinho Já foi um Já foi outro Já foi outro Ai, ai Ai, ai Ai, ai Chega aí, gente Deixa eu esgurmetar vocês no espinho Certo Certo Ah... Já eliminei os renegados E agora? Ativa essa substação Rápido Tem que ativar o bagulho Coloca a substação Pra funcionar Opa Foi sem querer, hein? Foi mal, gente Explodiu o bagulho sem querer Fizei errado Sei lá Ou certo Depende Tá, geradores multifuncionais Já sei como é que funciona isso daqui Eu já fiz outra Acabei de fazer outro bagulho parecido com isso É... A e B Ligar no A aqui Dá licença Renegado freguês do calango Não, mano Os renegados são muito freguês, meu, velho Não é pouco, não É coisa pra caralho que eles são freguês Deixa eu ver o que tem aqui em cima Boa tarde Hum... Nádegas Talvez aqui seja onde é que eu tenho que ligar no final Quando eu tiver... Quando tiver tudo cabeado Sei lá, também Ok, temos aqui o 1 laran... O 1 vermelho Ali tem o 1 e o C Mas tá trancado do outro lado Que bosta, hein? Deixa eu dar um pião O C vermelho Tá aqui A buceta pegando fogo Ah, mano Acabei de fazer um negócio desse aqui Vou ter que fazer outro, cara Que preguiça, mano Fiquei mó tempão Pra fazer aquele outro E o outro envolveu Eu dar um tibum ainda Embaixo d'água Mó trampo Trancado? Trancadinha Puta que pariu Hum... Come on, kids Que desgraça, né? Flamengo Tropa do Flamengo Flamengo Tropa do Flamengo Pô, dentro desses lugares Que era só o... Era só ser assim, né? Tipo, todos os negócios Tipo... Não precisar fazer lockpick Esse aqui dá pra eu equipar o key, hein? Mano, é foda Porque tem umas espadas Uns bagulhos muito fortes aqui Se engarro Eu não sei se é aqui, não Provavelmente não Mas, enfim, né? Boa tarde Marreta biônica Jeff Bezos Tomei dano, né? Tá, ó Tem um verdola ali Como é que eu vou no verdola? Ah 1 e C Eu não vi nenhum 1 Onde que é o C? Ah, ali o 1 ali, ó Cadê o C? Ah, o C tá ali Tá Só não vi onde é que é a porta do C É aqui em cima? Calma aí, meu dolo Não sei onde é que é, cara Ah, aqui é a porta do C aqui, ó Cabo C tá pegando fogo O 2 é aqui O 2 é aqui Pode puxar Tá bom Ixi Logo é a 100, hein? Que sorte, mano A 100 do cofre sempre tá do lado, né? Como é que pode? Não sei como é que pôde Não sei como é que pôde Como é que a cogrivida E cagabola de gude Número de pi aproximado 314 Ô, pi é mó grande, né? 314, velho Ok, tem aqui o 2 Eu não sei onde é que liga o 2 São 2 cunhas ou 3 pra ligar? Acho que são só 2, hein? Deixa eu pegar aqui E agora conecta No 1 Ah, tem coisa aqui pra baixo Caralho Sabia não? Ó o 2 ali, ó Ah, então é isso mesmo Acabou Eu sou o Alcino Eu gosto do supino Por que eu vim pra esquerda? Acho que é pra esquerda que eu vou Destrancar aquela porta, né? Provavelmente Mas se fuder, maluco Tá achando que é fácil Arrombado Vem cá, eu sei, então E ativar Porra, tudo eu Nessa porra Dessa gangue, mano Dessa facção Quer dizer Tudo eu Nessa porra Dessa facção O cara tá achando que é fácil Mas é fácil Ele vir aqui E fazer o trampo Não Vai falar que eu estou a mentir? Vai falar que eu estou a mentir? Nunca gostaria de mentir Nossa, é um rolê em andar aqui dentro Eu acho que eu só dei uma volta desnecessária Pra ser honesto Pior que foi mesmo Então, dá licença, gente Posso fazer o trampo? Posso fazer o trampo? Tá lá Pronto, caralho Ai, ai Choquinho Agora eu entendi o lance De por que eu vou ter que dar a volta no tubo Três da manhã Já é um horário perigoso Imagina 33 e 33 Caralho, mano Nem me fala, velho Porra Porra, só de imaginar Eu já até arrepio Nossa senhora Ao invés de um diabo Agindo Vão ter dez Um pouco de dor Ok Não sei por que necessariamente eu abro essa porta aqui não Mas Enfim Vou abrir Porque vai que, né Melhor pecar por excesso do que por falta, né Melhor por vinil do que remediar, né Cara Tá bom Todo saque irá desaparecer Vai lá O Sasuke irá desaparecer A energia tá fluindo Minhas entranhas estão virando E caralho O tamanho desse porra, mano Valeu pela ajudinha, cãozinho dos pacificadores Agora seja um bom menino e vaza Não São vocês que tem que vazar Ou então Isso foi uma ameaça Oi, caralho Que tremendo nas minhas botas de aço Que bento ser Caras Vocês acham que ele vai guinchar como um porco acuado Igual aos amiguinhos dele? Bora ver Ai Só na pisada na cabeça, hein, primo Que azar, hein Porra Esse mesmo você queria O outro vai fugir Ei, mano Acabei de matar o seu marsupial Marsupial não O seu O seu É superior, caralho Só pisando na cabeça Nossa Que fácil Mano Eu confundi superior com marsupial, velho Eu vou dar pros pacificadores Mano Eu vou dar pros pacificadores Por causa da missão, velho Que se não eu dava pra esses caras aqui Ressurreição dos sobreviventes Por causa da missão Eu vou ter que fazer isso aqui Porque os caras Que eu tô fazendo a missão São pacificadores, entendeu? Foi por livre e espontânea pressão Gostou, mano? Fiz tudo isso sozinho Pombado Vocês ficaram aí coçando o saco E eu trabalhando Todo mundo no prédio A área ficará segura Traz a sua bunda até aqui Tá na hora de escalar Mano, ele gosta de falar da minha bunda, hein Não sei não, hein Tá esquisito isso aí, cara Olha lá Tá esquisito, hein Nossa É grande o prédio, hein Cê tá doido Cê tá doido Tá, mano Eu acho que essa missão vai ser longa, hein Estou achando que essa missão vai ser longa Mano, eu vou deixar pra continuar amanhã, hein E vou terminar a live agora já Um pouco mais cedo Por que foda-se